E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é um sabadão aí, agora são cerca de 1h da tarde, espero que vocês estejam tendo um excelente dia. E hoje eu queria mostrar para vocês o meu setup que eu estou usando no momento. É ano passado, ano retrasado, 2020, que foi um ano bem ruimzinho. E esse ano de 2021 ainda está sofrendo com essa pandemia, que infelizmente está afetando muita gente. Eu espero que as coisas melhorem o quanto antes, mas estamos aí na luta. O meu setup aqui é um setup bem simplesinho. Algumas coisas foram mudadas no meu setup em relação ao vídeo que eu fiz ano passado, que foi um vídeo que eu acho que foi muito importante, pois acho que muita gente se inscreveu no meu canal por causa do vídeo que eu fiz mostrando o setup. Começando aqui pela minha cadeirinha gamer. Fala lá no anúncio, eu dizia que era uma cadeira gamer de escritório, alguém entende isso daí? Essa daqui é uma Zerman, é uma da marca Comfort City. Eu não sei se vai dar para enxergar aí, ó. Se ela é confortável, se você sentar nela certinho, numa posição bem correta, você só vai se sentir incômodo, sei lá, depois de umas 4, 5, 6 horas sentado nela. Para mim aqui, algumas pessoas até perguntam, ah, essa cadeira é boa mesmo? Para mim, assim, serviu muito bem. Eu realmente não sei dizer se ela vai ser a melhor opção, assim, na faixa de preço, mas para mim serviu muito bem. A que eu usava antes era essa daqui. Meu cachorro está latindo. Esse aí é o meu cachorro, ó. Ele não pode ver alguém chegando na rua que ele começa a latir. Ele que é o grande responsável por sujar meu teclado. Ele era um cachorro de rua que eu meio que adotei, assim, né? E está uns 6 anos aí já com a gente. Gente boa, ele. O nome dele é Tigrão. Né, Tigrão? É. É, ele é bonito, velho. Ele é muito bonito. Ele era todo desnutrido, assim, ele deu uma enguardada. Eu simplesmente não estava aguentando ficar sentado nela. Sei lá, juro para vocês, ó. Nem por 10 minutos eu estava aguentando ficar sentado nela. Ela está até suja, cara. Deve ter pelo do meu cachorro aqui. Porque eu nem uso mais ela, nem sinto mais. Ela serve para guardar a coisa em cima dela. Ela fica no canto aí e fica pegando pó, né? Os meus periféricos aqui, né? Vamos começar pelo meu headset, né? O meu headset é esse Sennheiser aqui. O PC 360. Eu adquiri ele no eBay ano passado. E eu paguei, tipo, muito barato nele. Para o preço dele. Paguei 600 reais com frete grátis. E ele veio totalmente novo. Estava com cheiro de novo esse fone. Eu achei que ia ser taxado nele porque foi uma compra que veio... Não, acho que veio da Europa, né? Se bem que eu acho que compras que vêm dos Estados Unidos tem mais chance de ser taxado. Eu não sei porquê, cara. Eu vejo mais relatos das pessoas falando que foram taxadas em compras que vêm do United States, né? E, cara, esse headset aqui, o que eu mais gosto nele é o conforto dele. Ele é um headset muito levinho, cara. Mas só que ele tem uma qualidade absurda. O plástico dele aqui é de muita boa qualidade. A Sennheiser é uma marca, acho que alemã, bem famosa aí no ramo de headphones, headsets. E a qualidade sonora também é muito boa. Ele é um headset aberto, né, cara? Então vaza o som aqui. Ele não isola o som ambiente. Você consegue escutar o som ambiente. O microfone dele também é sensacional, eu acho. Essa plaquinha de áudio aqui, ó. da Sharkoon, ela dá uma amplificada no áudio dele. Essa plaquinha de áudio aqui da Sharkoon, tem um review dela lá no site da Adrenaline, escrito, uma review escrita assim. E eu vi aquela review e comprei, velho. Eu gostei demais. E, tipo, como ele é um fone que exige um pouquinho mais de força, é muito recomendado que você use uma plaquinha de som pra poder empurrar a potência máxima dele, né? E essa plaquinha que consegue empurrar, acho que até 300 ondas. Eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Ah, e também vai ter aqui a minha canequinha de fazer o meu cafezinho que eu falo. Eu mesmo faço meu café pra tomar. E é muito bom tomar um cafezinho de vez em quando, né? E eu tenho essa canequinha aqui que eu uso pra ir tomar café. Ah, é o meu controle que eu uso pra jogar jogos, assim, mais single player, né? De aventura. Que, velho, foi a última coisa que eu comprei antes da pandemia chegar. E... Sabe quando que eu paguei nisso aqui? R$199,00 com frete grátis. Comprei, acho que foi na Magazine Luiza, se eu me lembro bem. Se você for pesquisar um controle original do PlayStation 4 do hoje, deve estar na casa dos 13 anos de conta. Aí eu uso com esse coisinha aqui, ó. Que é o receptor Bluetooth. Aí eu jogo sem fio no computador com o controle do PlayStation, cara. E funciona. Só que você tem que usar um programinha lá chamado DS4 Windows. Se você for jogar pela Steam, na Steam já tem um software deles lá que já reconhece o controle. Então, se você for jogar um jogo pela Steam, já tem a opção da própria Steam pra poder jogar com o controle da Sony aqui, né? É, eu também uso. Ele usa o switch Gatero óptico vermelho, né? Que eu vou até tirar pra mostrar aqui. Pera aí. Vou só tentar tirar aqui com a mão, né? Aí. Aqui o Gatero óptico vermelho. Eu comprei... Acho que vai chegar semana que vem pra mim. Um switch... Da Gatero óptico silver. Os Gatero silver que tem um tempo de resposta mais rápido. É igual os Gatero amarelo, né? Então, eu vou fazer um vídeo. Vou colocar aqui. Eu também vou lubrificar os switches. Vai chegar também semana que vem. Eu comprei os switches e o lubrificante do Nord Express. Vou também fazer uma review desse teclado aqui. Que eu já tô usando já tem um tempinho. Aí eu vou também comparar ele com o GK61, né? Que algumas pessoas pediram. E é um teclado que usa também as teclas pudim, né, cara? Aqui as teclas pudim são assim, né? E é muito bonito esse teclado. Sério mesmo. O Kumara, coitado, ele tá aqui ainda. Ele é um teclado que eu gosto muito também. Quem me acompanha e sabe que ele foi bastante modificado. E ele tá sendo... Cara, é um teclado... Depois que eu modifiquei, não deu mais problema não, velho. Gostei de... O switch que eu mais gostei foi os Gaterons amarelos que eu coloquei aqui no WSD. E o switch TTC Silver... Não, TTC Pink. Que tá no F e no Q aqui. E não tô tendo mais problema de duplo click depois que eu fiz isso. Usar o Temo, que é o switch original dele, dá muito duplo click. Infelizmente. E eu também coloquei aqui as teclas da HyperX pudim e fica muito bonito, cara. O ruim que tá de dia, né? Então não vai dar pra aproveitar muito a beleza aqui dos dois teclados, assim, né? Mas show de bola. E pra quem gosta de uma coisa bem bonitinha, assim, bem organizada. Fica sensacional um teclado 60%. E também pra jogar... Você pode colocar aqui do lado, assim, do mousepad. Que não te atrapalha em nada. Mesmo na hora que você tá movimentando o mouse. Você dificilmente vai bater o mouse aqui num teclado de 60%, tá? Meu mouse é o Razer Viper. E coitado, ele já tá... Ele já tá... Já tá sofrido. Olha como é que tá esse... Essa borracha aqui dele. É uma bosta. Porque desgasta muito fácil. Eu acho que a Razer mandou muito mal em colocar essa borrachinha aqui. Com o tempo vai ficar com essa marca aqui, tá vendo? Olha como é que tá feio. Mas é um excelente mouse. Já tô com ele já faz um ano. Nunca deu problema em nada. Tem um scroll muito bom. O cabo dele, infelizmente, depois de um ano deu uma... Eu senti que deu, tipo, uma endurecida, assim. Ele era bem mais flexível antigamente. Mas ainda me serve muito bem. Só que eu vou trocar ele pelo meu Logitech G203, que tá com o meu irmão emprestado. Só que o que eu vou fazer, né? É... Eu vou... Eu vou modificar esse Logitech G203, que é um mouse meu que eu tenho já tem uns 3 anos. Eu... O shape daquele mouse é o que eu mais gosto de todos os mouse que eu usei. É o meu shape preferido. Só que o que eu vou fazer? Eu vou trocar o cabo por um cabo para-cord que eu comprei lá no Ali. Só que eu comprei um cabo bem simplesinho. Cerca de... Foi cerca de 49 reais. É... O pessoal que comprou falou que é bem melhor que esses aqui da... Da Raze. Esses Speed Flags aqui da Raze, né? Aí também, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também no Logitech G203 Pro Digi. Os Tiger Fits aqui, né? Os pezinhos aqui da Tiger Game. E eu vou fazer isso. Eu vou trocar o cabo e os pezinhos. E vai ficar sensacional o mouse da Logitech. E para quem tem, cara, um Logitech G203, eu recomendo demais você fazer isso que eu vou fazer. Que eu acho que vai melhorar bastante. O mousepad que eu estou usando, no momento, é esse da Tiger Game também. É o mousepad Neon, que é um mousepad Control. Muito bom. É... Falando a minha experiência com ele. Mas... O que eu posso falar é, de momento, cara... É... Valeu muito a pena, tá? Ele tem uma qualidade muito boa. É... Enfim... Gostei muito dele. Outra coisa também que eu uso bastante é esse óculos aqui. Eu enxergo bem, tá, gente? Esse aqui não é um óculos de grau. Ele é um óculos que serve para a sua vista não cansar na frente aqui do computador. Ou seja, é... Eu recomendo demais para quem estuda e também joga bastante tempo. Tem um óculos desse aqui. É um óculos anti-luz azul. É alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. Vale a pena, tá? De muita boa qualidade esse daqui que eu comprei. Você enxerga muito bem com ele, tá? Uma coisa que muita gente aí me pergunta é sobre tamanho e a medida das minhas mesas. Da minha mesa, né? Primeiramente, essa mesa aqui, ela não tem marca. É... Ela foi comprada aqui na minha cidade. Foi cerca de 300 reais. Daqui até ali o final, ela tem 60 centímetros. Daqui até lá, no final, vai ter 135 centímetros. E de altura, do chão até aqui em cima, vai ter 75 centímetros. Olha, essa mesa aqui, eu acho ela sensacional. Ela tem um espaço muito bom para mim. E também a minha cadeira gamer aqui. Ela entra perfeitamente aqui dentro, tá vendo? Gosto muito dessa mesa. Ela é bem simples. Simples. E eu gosto de coisas simples, então eu gosto muito dela. Meu computador para o ano de 2020 para 2021 não mudou absolutamente nada. Eu deixo ele aberto desse jeito porque... Porque tá muito quente, né? Então eu deixo aberto para ficar com uma temperatura bem bacana nele. E funciona. Só que qual que é o ponto negativo disso? É que suja bastante. Então, pelo menos uma vez por semana eu tô limpando ele. Eu só passo um pincel nele, cara. Eu não faço uma limpeza absurda, não. Eu tiro esse fã aqui, tiro os fãs, tudo. Limpo os fãs. E também limpo aqui a placa de vídeo. Só faço isso, sabe? Eu não desmonto ele todo assim para fazer uma super mega limpeza, não. E ele tá aí, cara. Nunca deu problema, nunca deu nada. Só que por conta do calor ele esquenta bastante. Aí eu acabo deixando ele aberto assim. Eu até ia limpar ele antes de gravar. Mas eu falei, não. Vou mostrar a realidade aqui do jeito que está, ó. Isso daqui, tá vendo como é que suja? Isso aqui eu vou limpar. Eu vou limpar, acho que amanhã, domingão, vou limpar. Ele, aí eu tiro toda essa poeira que tá aí embaixo, toda a poeira que tá aí em cima da placa de vídeo eu tiro. E é isso que eu faço, tá vendo? Qual que é a configuração dele? É uma GTX 970 que vai completar 6 anos esse ano. Duas memórias RAMs de 8GB em dual channel de frequência 2666. O processador é um Ryzen 5 3600. A placa-mãe é uma Gigabyte Aorus B450M. Ele tem duas fãs aqui, ó. Um aqui e outro daqui. Ele tem mais duas fãs. Então, ele tem uma fã aqui em cima só. E essa outra da fã aqui na parte traseira. A fonte é uma Corsair VS 550. Que nunca deu problema também. Já tô com ela já tem uns dois anos ou... É, isso. Dois anos que eu tenho ela. E o gabinete é um Pichal Hunter. Bem simplesinho. Bem pequeno, cara. Que eu comprei nas americanas. Foi 160 reais. Não sei se tem mais pra vender hoje. Mas é um gabinete que futuramente eu penso em trocar ele. E aqui em cima tem um frio de poeira que tá bem sofrido também, né? Eu tinha comprado ano passado uma GTG 2060. Só que eu cancelei a compra e acabei me ferrando bastante, né? Porque esse ano tá impossível de comprar qualquer coisa de computador. Você vem me perguntar qual coisa que eu tinha recomendado você comprar de computador hoje, cara. Eu, sinceramente, não tenho nada pra recomendar. Porque todas as plagas de vídeo estão num preço, assim, absurdo. E tá tudo muito caro. Não recomendo nada. Eu espero que na Black Friday apareça pelo menos alguma coisinha que valha a pena. Aí, quem sabe, a gente vai ter uma certa esperança até lá. A gente, no momento, eu não recomendo nada. Sério mesmo, cara. Às vezes eu ia comprar alguma coisa com o PC. Eu talvez... Tem o Xeon lá da AliExpress. Só que eu não sei nada sobre o Xeon, então... Mas pelo que eu... Às vezes eu escuto falando bem dele, né? Então, para quem não tem muita condição, acho que o Xeon pode ser uma boa alternativa aí. O kit Xeon, é Xeon que fala, né? Eu não sei falar, então, enfim. E o cable manager do meu PC tá desse jeito aí, ó. Não tá feio, não, né? Só tem dois fios ali. Tem o filtro de linha ali também e o coisa da internet ali. Tá bem mais organizado do que o meu último vídeo que eu fiz do meu setup ano passado. Ah, meu monitor, esqueci de falar, né? Meu monitor é um AOC Hero 144 que eu comprei nas americanas também em 2019. Paguei na época mil conto, milzão nele. Ele não vende mais hoje. Ele tem ajuste de altura, tá vendo? Ele foi... O que tá vendendo na versão dele que vende hoje é uma versão bem melhor do que essa. Que é uma versão de painel IPS. Esse aqui é painel TN. É um painel um pouco inferior, assim, em qualidade de imagens. O único problema desse monitor, que eu acho, é o brilho dele que é excessivamente muito forte. Você pode colocar o brilho no zero que ainda fica com brilho, velho. Não tem como tirar o brilho, ele é muito forte. Esse é um dos motivos que eu também comprei esse óculos aqui pra minha vista não cansar muito. Então, o óculos ajuda bastante. É... Mas fora isso, ele entrega os 144 aqui de frequência perfeitamente. É um monitor que me atende muito bem. E é um monitor que eu gosto bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aí foi o meu CTP de 2021. Quem sabe futuramente eu consiga dar uma melhorada nesse computador. A GTX 970 ainda tá me servindo muito bem, cara. É porque ela roda Watch Night e Valorant, que são jogos online, a 144 de FPS. Que é a frequência aqui do meu monitor, né? Mas se eu fosse mudar alguma coisa, eu preciso inserir a placa de vídeo. Mas no momento, como eu disse, realmente a coisa tá feia. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, como sempre. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!